Olá, caras e cavaleiros, bom dia. Olá, caras e caras. Eu gostaria de falar para vocês sobre privacidade na internet e um pouco sobre os direitos nossos na rede, como eles se encontram, como são programas de vigilância, esse tipo de coisa. Antes de começar, eu queria só passar dois recados. O primeiro aqui, o aplicativo oficial do FISL é o Macadu, M-A-C-A-D-U.net. Por lá, vocês podem fazer a avaliação da palestra, podem baixar os slides e podem fazer as perguntas, que depois aparecem aqui no telão. E outro tópico também que eu queria falar é que eu não sou nenhum ativista da rede, eu não sou nenhum advogado, apesar de ter feito todo esse trabalho em cima da questão de legislação e tudo mais. Eu sou desenvolvedor de software com o desconfiômetro um pouco calibrado para cima, um pouco paranoico. E é justamente essa ideia que eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje, de onde estão nossos dados na rede e quem tem acesso a eles, o que eles podem fazer e o que a gente pode fazer para se depender de qualquer coisa que esteja acontecendo. Quando a gente pensa em internet, vem imediatamente essa coisa que a gente gosta de chamar de nuvem. Essa coisa de todos os serviços que a gente tem estão conectados ao longo de todos os dispositivos que a gente tem. Você ouve, por exemplo, uma música no Spotify, automaticamente, quando você chega em casa, abre o Spotify na TV e já está aquele álbum pré-carregado. Você consegue, por exemplo, trabalhar enquanto você está em casa também, porque toda a sua cinta de escritório agora também está acessível pela internet. Você consegue, enquanto está lá no saguando aeroporto, esperando o seu voo que atrasou, assistir aquele filme lá no Netflix, parando na mesma posição que estava quando você saiu da sua casa. E é interessante pensar que todos os dispositivos que a gente tem acabam se conectando com todos os serviços que a gente usa no dia a dia. A gente tem essa ideia que a gente está cada vez mais próximo deles, que eles estão cada vez mais integrados com o que a gente faz. E as possibilidades acabam sendo, assim, muito mais amplificadas com os tópicos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, a internet das coisas. Essa ideia é que a minha geladeira agora pode estar na internet. Já existe, por exemplo, o ar-condicionado que posta no Twitter. Existem eletrodomésticos que são conectados. E isso tem uma tendência a se expandir também pelos serviços. A Quartt, na 2016, essa coisa de interface não gráfica e conversacional. Ele consegue prever o que você quer fazer dentro do serviço e falar com você. Por exemplo, quando você entra no Slack, tem o Slackbot que já vai tendo a gestão, tentando prever, tentando enxergar o que está dentro do seu crânio e facilitar para você todas as atividades que você quer fazer. Só que essa nuvem, ela acaba se tornando uma coisa meio nebulosa, quando a gente coloca toda a infraestrutura da internet no meio. Quando a gente para para pensar que a gente tem todos esses dispositivos e tal, a gente acaba tendo que se conectar nesses serviços, mas tem vários intermediários aí no meio. Para cada dispositivo que a gente tem, se você está usando a conexão da sua casa, você tem um provedor na internet. Vai se pôr alguma mídia cabeada. Você está usando o 3G, está usando o tablet. Você tem dentro do celular um chip minúsculo que faz a função de modem, que acaba caindo lá na sua operativa de academia, que é a sua computadora da internet, que acaba repassando para um backbone, que é uma estrutura de fibra ótica que vai te conectar a um data center, onde vai ter um monte de computadores, que é quem faz o trabalho sujo e que devolve o serviço para vocês. E a gente acaba vendo justamente essa coisa, que os serviços acabam ficando cada vez mais longe, mais distantes da gente, ao mesmo tempo que a gente se torna mais refeio dos nossos dispositivos. E é legal que, mesmo se conectando em todos esses lugares, os serviços vão aprendendo mais com a gente, pelos nossos hábitos. Por exemplo, você consegue acessar seu e-mail quando você está indo para o trabalho, no ônibus, seu provedor de e-mail já está lá analisando qual hábito que você tem. Legal, ele gosta de ler e-mail assim que acorda, enquanto está se arrumando para sair para trabalhar. Quando chega no trabalho é quando ele vai para responder os e-mails. Quando ele chega no trabalho também, ele vai usar a suite de escritório. E assim por diante. E a gente vai confiando cada vez mais para dar os nossos dados para toda essa galera, que acaba acontecendo uma coisa que nem sempre eles cuidam bem das informações que a gente deixa na mão deles. Por exemplo, aqui tem toda uma coletânea de notícias dos últimos anos. E o que é interessante é que a gente vê logo ali em cima, várias senhas vazaram da rede social LinkedIn. Senhas em texto plano. Basicamente, algum hacker conseguiu acesso à infraestrutura do serviço deles e conseguiu daí vários dados do usuário. Aquele com de paridade e-mail sem. E você pensa que as pessoas, assim, colocariam mais fé no LinkedIn. Eles acabariam cobrando mais segurança deles. Aquele primeiro, aquela primeira manchete de 2012, aquela da BBC, aquela outra da Vice, da Motorboards, é agora de maio. Na primeira, vazaram 6,5 milhões de usuários. Nessa daqui de maio, agora, vazaram, estava para a venda, na verdade, na internet, 117 milhões de logins. Todos do LinkedIn. Isso tudo acaba sendo oriundo, seja de má administração, seja de várias arquiteturas, ou várias outras formas que eles conseguem. E você pode ver também a coisa que aconteceu agora em maio. Teve um hack no Twitter, que descobriu que a senha mais popular entre os usuários é, justamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estava vendo uma tabela. A segunda senha mais popular para o Twitter é Twitter. E assim vai. Como que o pessoal descobre esse tipo de coisa? Basicamente, com a informação que vaza, eles traçam um comparativo e conseguem saber, pelo padrão do banco de dados e das senhas, como que é composto isso. Mas e se além de usuários e senha, que é o que a gente costuma usar nos sites, que muita gente acaba usando igual, mesmo o e-mail que usa para o Twitter, acaba usando a mesma senha para o Gmail, acaba usando, às vezes, até aquela mesma senha para o banco, ou coisa assim. E se além disso falasse mais coisas? Em 2014, um subgrupo do Anonymous conseguiu hackear toda uma série de redes, dentre elas a PlayStation Network, Xbox Live, Amazon, Walmart, e eles conseguiram publicar muito mais dados além disso. Por exemplo, da PlayStation Network, além das senhas que eles guardavam em texto plano, publicaram números de cartão de crédito, números de seguridade social, que lá nos Estados Unidos é o equivalente da identidade deles. E isso tudo, a gente para para pensar que, tudo bem, são alvos grandes, são alvos visados. Aqui no canto inferior direito, tem um caso mais underground, vamos falar assim, que é de um desenvolvedor, de uma solução proprietária para automação de consultório de dentista, chamado EagleSoft. Agora, em fevereiro, teve um pesquisador, Justin Schaefer, que trabalhava na área, ele descobriu várias falhas de segurança, dentre elas uma bem grave, que era um servidor FTP desse pessoal, desprotegido, que tinha 22 mil, dados de 22 mil pacientes de dentistas de todos os Estados Unidos, e fez essa denúncia. O curioso é que, tempo depois, o FBI bateu na porta dele, no estilo bateu com um fuzil na porta dele, para justamente demandar como exatamente você conseguiu isso, como você conseguiu esses dados, você está roubando informação de pessoas. E a gente para para pensar que, tudo bem, não é um cara avisado, mas também é um cara que não sabia necessariamente o que estava fazendo. Por último, porém, não menos importante, todas aquelas máscaras ali do do Guy Fawkes, de um hack que aconteceu em 2011, com o H.B. Gary, que era um provedor, um prestador de serviços para o governo dos Estados Unidos da América, que, justamente, prestava serviços de segurança, e tinha feito uma espécie de ameaça para o Anonymous Online. O Aaron Barr, que era o CEO da empresa na época, disse que conseguia identificar quem eram os Anonymous. Então, através de uma série de ataques, nas plataformas da H.B. Gary, estamos falando de injetar SQL no site para pegar uma lista de usuários de senha, para daí conseguir acesso em um servidor deles, que era aberto, para cair no servidor de e-mail, para fazer uma engenharia social com a identidade roubada de alguém, eles acabaram conseguindo todos os dados da H.B. Gary Federal e publicando na internet, só para tirar com a cara deles. Fazendo, basicamente, a H.B. Gary perder toda a reputação que ela tinha como provedor de serviço de segurança, prestador de serviço de segurança para os Estados Unidos. E com tudo isso de informação, acaba abrindo a coisa interessante, que é o crime de roubo de identidade. Ali tem a definição da Wikipedia, que eu ocupei da Wikipedia em inglês, que é o uso deliberado de identidade de outra pessoa como forma de ganhar vantagem financeira ou obter crédito em nome dela. que é uma prática bem antiga, aquela coisa que você para para pensar. Tudo bem, peguei o RG de alguém, recortei a foto, colei a minha foto em cima para, por exemplo, conseguir entrar em algum lugar que seria só para a maior de idade. Peguei uma carteira de motorista, editei ela lá no X-K, coloquei a minha fotinha em cima, imprimi na impressora colorida, coloquei dentro do plástico, tento fazer passar. E é um crime ridiculamente antigo, essa coisa de roubo de identidade, tanto que já existia um nome antes, mas em 1964 foi quando ela recebeu esse nome. E o que começa a ficar interessante é que é um crime que ele não necessariamente parou conforme a gente foi parando de usar papel. Ele foi migrando para os meios digitais. A partir do momento que o seu cartão de crédito vaza, que algum login de rede social sua vaza, que as suas fotos publicadas alguém pode capturar elas, alguém pode também assumir a identidade de vocês na internet e basicamente fazer o que quer. Publicar em um perfil emulando a identidade de vocês. Consegue, tendo um número de cartão de crédito, fazer diversas compras. E se for ver, aqui no Brasil, roubo de identidade é o campeão de fraudes, segundo o IPCC Rasa. Essa notícia aí é de novembro de 2015. foram registrados 153.763 tentativas de fraude. Isso só no mercado financeiro. Ou seja, só gente que conseguiu um número de cartão de crédito, gente que conseguiu alguma forma de conseguir dinheiro e tentou, daí com base nisso, realizar alguma transição para fazer alguma compra. Estamos falando de tentativas, não necessariamente que deram certo. Outra coisa que acaba sendo problemática também é a questão de perseguição. Em muitos lugares do mundo, pessoas sofrem discriminação. Por exemplo, na Rússia, 57% da população quer que os homossexuais sejam liquidados ou segmentados da sociedade. Em outros países, como o Egito, como o Uganda, é basicamente ilegal ser homossexual também. existe gente também que gosta de matar por religião. Por exemplo, o caso ali do meio, era um jovem chamado Nazimuddin Samadhi. Ele, basicamente, foi assassinado a golpes de facão por ter publicado no Facebook um post criticando o Islã. E ele é um cara de Bangladesh. Era, na verdade. Foi assassinado. E se aproveitar esse negócio de perseguição religiosa no século XXI. A perseguição de muçulmanos da Índia, tem perseguição de cristãos em países muçulmanos e assim por diante. E, por último, porém, não menos importante, tem aquele comparativo ali. Aquele cara da esquerda é o Gollum, do Senhor dos Anéis, e aquele cara da direita é o presidente da Turquia, que é o presidente Erdogan. A parte curiosa é que na Turquia tem uma lei que impede que você, na verdade, a lei te pune se você fizer qualquer insulto ao presidente. Então, um cidadão chamado Bill Jensifte, ele fez essa comparação, ele foi parar na cadeia e acabou enfrentando o julgamento pelo qual ele poderia ficar preso por até quatro anos por ter publicado isso daqui na internet. Ou seja, uma simples comparação política. Essa daí tem até uma história engraçada, porque o Stephen Colbert, o apresentador americano e o Peter Jackson, diretor da série Senhor dos Anéis, acabaram entrando para o debate e fazendo um argumento para cima disso. Que não, no Senhor dos Anéis a gente tem o Gollum e o Sméagol. O Gollum é o personagem maligno, corrompido pelo anel, enquanto o Sméagol é o personagem bondoso, é o personagem que é ainda o reflexo de pureza que existia. ele acabou sendo assim, absolvido, mas logo depois da corte da Turquia tem encomendado uma análise de Senhor dos Anéis para poder liberar ele. Para mostrar que não era um insulto ao presidente. Mas quando você para para pensar que tudo bem, são casos que têm certas perseguições políticas, têm perseguição religiosa, têm perseguição por vários motivos, ainda bem que o governo está aí para manter a NET justa e justamente para garantir a nossa segurança com isso. Só que não. Muito tempo já é praticada essa coisa de vigilância de governo. Isso tudo ganhou uma dimensão muito grande com os vazamentos do Edward Snowden a partir de 2013, mas a gente já sabia que existia muito antes disso o projeto Escudo Dourado da China. assim como em inglês tem o The Great Wall of China, a ideia da China é o Great Firewall of China. Lá, basicamente, a rede é monitorada, alguns sites são proibidos, tudo controlado pelo governo, e o que aconteceu em 2013 foi que Edward Snowden mostrou que os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Holanda e vários outros países, várias agências de inteligência desses países tinham programas bem similares que envolviam monitoração do tráfego da internet e espionagem para cima dos próprios cidadãos, ou seja, eles têm esses programas que no caso o Prism e o X-Keyescore são os que mais levantaram polêmica que monitoram dados de ligações, dados de conexões para a internet e tem alguns outros mais interessantes, o Fairview que é um que monitora a conexão de estrangeiros para a internet dentro dos Estados Unidos, o Tempura é um programa britânico que vai mais a fundo além de monitorar só os dados de conexão, ele monitora o conteúdo e a argumentação que o presidente Obama na época falou, a argumentação que o presidente Obama na época falou foi que tudo o que eles faziam à coleta era de metadados e não de dados, ou seja, nós estamos coletando quais ligações são feitas, quanto tempo essas ligações duram, para quais números vocês estão ligando, para quais países e não exatamente o conteúdo das ligações, nós não estamos coletando as conexões que você faz para o Google, o conteúdo dos e-mails que você lê e assim por diante. Esse argumento meio que cai por terra quando a gente vê que no estado norte-americano de Utah, na cidade de Bluffdale, a NSA, a National Security Agency, tem esse data center de proporções meio enormes. Em 2012, a revista Wired, que é aquela matéria que eu citei ali embaixo, ela já falava da construção desse data center e fica difícil a gente imaginar que ele está só armazenando metadados das conexões e não todos os dados de conexões quando a gente começa a falar de números. Esse data center custou. 2 bilhões pela construção do prédio, estimados 1,5 a 2 bilhões de dólares por equipamentos, para um total de armazenamento de 12 exabytes, estamos falando de uma unidade acima do petabyte, perdão. Ele consome 65 megawatts de eletricidade, custa 40 milhões de dólares por ano de energia e a refrigeração desse data center gasta 6.500 metros cúbicos de água por dia. Ou seja, em termos de volumetria, esses caras já estão exagerando e estão partindo bem para cima. Então, fica difícil acreditar que eles estão trabalhando só com metadados. Eles estão só vendo os cabeçalhos das coisas que a gente está fazendo e não estão fazendo as coisas diretamente no conteúdo. E o que é legal é que esse data center, apesar de ser o maior que a gente conhece, não é o único no mundo que faz isso. várias outras agências de governo da França, da Alemanha, também tem data centers parecidos que fazem esse tipo de coleta. E foi interessante quando esse tipo de escândalo começou a surgir que líderes mundiais começaram a criticar os Estados Unidos e falar justamente que isso é uma violação de direitos. Por exemplo, Angela Merkel, chancelor da Alemanha, disse que é uma enorme violação de direitos humanos. Até a VASAC e a Alemanha, o Bundesnachstendienst, que é um órgão parecido com a NSA, tinha um programa parecido, chamado Project 6. Aqui no Brasil, na época, a presidente Dilma tinha, basicamente, determinado que o governo federal criasse o próprio e-mail. Agora, os caras que fizeram uma coisa mais interessante foram os russos. Os russos, basicamente, tiraram a internet da equação, você pode ver ali na notícia, eles reverteram para a máquina de escrever e passaram tudo para papel. O que é uma coisa bastante irônica, falando que são os russos, porque nos anos 70, a IBM tinha lançado uma máquina de escrever e eles desenvolveram o primeiro keylogger da história, que ia implantado dentro da máquina de escrever eletrônica. Tudo bem que, hoje em dia, eu não acho que vai ter ninguém louco o suficiente de entrar lá na Rússia, especialmente lá no Kremlin, e implantar um keylogger na máquina de escrever eletrônica deles. mas isso traz uma outra questão interessante, que todos os dispositivos que a gente tem hoje, eles usam componentes padrão. Os discos que a gente usa tem uma interface SATA, no seu laptop vai ter um SSD com uma interface M-SATA, toda a arquitetura é conhecida, e ali embaixo, a gente tem a plaquinha que é de um iPhone 6S. Aquele componente circulado por vermelho, essa imagem, ela veio de um desmanche do iFixit. Aquilo ali é um módulo de memória do iPhone. E aquilo ali tem uma pinagem conhecida. Basta você saber o que espetar onde, que você consegue ler todo o conteúdo daquilo ali. Essa daqui é uma história que eu gosto de contar bastante. Esse doido aqui chama-se Leon Teremim. Aquele negócio que ele está fazendo é um instrumento musical chamado Teremim. Não sei se alguém aqui conhece. Vim aqui, nunca ouviu falar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O Teremim é um instrumento muito legal. Basicamente, você toca ele aproximando as suas mãos de duas antenas. Uma delas é o som mais grave ou mais agudo, a outra é o volume. E o Teremim tem uma história muito doida de vida. Ele era basicamente um gênio dessa coisa de invenção de instrumentos musicais e acústica e som e tudo mais. Em 1945, ele projetou essa coisa aqui na direita. O nome desse dispositivo é basicamente A Coisa, um instrumento de espionagem. Ele foi presenteado em 1945 por embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. e era basicamente o brasão dos Estados Unidos esculpido em madeira e naturalmente que eles aceitaram, mas os americanos mandaram abrir aquilo e perguntar, meu, que inferno é esse? O que tem aqui dentro? Deve estar cheio de microfone ou coisa parecida. Tudo o que eles acharam foi aquela coisa ali dentro. Basicamente, um dispositivo com uma antena, mas não tinha nada de mais. Era só um dispositivo com uma membrana e tudo bem. Pendure isso daqui numa sala de reunião nossa que vai ficar de enfeite, afinal, não tem nada não tem nada de mais aqui. Mas o que é interessante é que esse dispositivo aí é o predecessor de tudo que a gente conhece por RFID e tags passivas de frequência de rádio. Sabe o cartão do ônibus que vocês têm? Ou as tags NFC? Aquela que você aproxima do leitor do ônibus e, automaticamente, ela é energizada, ela processa alguma coisa e devolve uma informação? É basicamente o mesmo princípio operacional. Os russos estacionavam um caminhão na frente da embaixada americana, eles mandavam um sinal de rádio a 300 megahertz na direção dessa antena e essa antena vibrava com a frequência da voz e devolvia a voz que o pessoal estava falando na sala de reunião para eles. Isso só foi ser descoberto em 1952, sete anos depois, quando que um técnico britânico por acaso começou a ouvir gente falando em inglês lá em Moscou e perguntou, meu, que diabos é isso? Aí chamaram o pessoal da Casa Branca para fazer uma varredura lá na embaixada americana e acabaram achando isso daí totalmente por acaso. Por que que eu falei dessa história? Que eu até recomendo que vocês leiam mais, porque é realmente muito doido. quem aqui usa algum aplicativo de celular que não leia exatamente quais permissões ele tem? Por exemplo, algum aplicativo de comunicação que pode acessar o microfone do seu celular a qualquer hora? Algum aplicativo que você tenha que possa até ativar a câmera do seu celular a qualquer hora? Todo esse tipo de coisa o seu celular ele pode fazer, os aplicativos podem fazer dentro do seu celular quando você dá permissão de acesso para eles. E é basicamente isso que acaba trazendo mais desse clima de será que realmente estou sendo espionado agora? Mas, tudo bem. Eu não quero ter um smartphone que é uma coisa complicada, que tem permissão de aplicativo, que tem câmera, tem um microfone muito sensível. Eu quero reverter para um celular antigo. O Glenn Greenwald, que é o repórter que originalmente vazou os dados do Snowden, dos escândalos de 2013, ele fundou um site chamado The Intercept. E lá ele publica justamente esse tipo de coisas legais que ele acha. Ele conseguiu acesso a um catálogo feito para o pessoal de governo de dispositivos de espionagem para a rede celular. Não estamos falando de espionagem da internet. Estamos falando de dispositivos que você coloca em um lugar físico, ele se passa por uma torre de SM, ele começa a capturar todas as coisas que você está comunicando com o seu celular, do seu celular para a torre, e acaba tendo aquelas coisas a ponto de conseguir monitorar as ligações que você faz, as mensagens que você troca, a posição por triangulação das torres e assim por diante. Aquele primeiro ali, por exemplo, ele consegue monitorar as ligações de números específicos, o único problema dele é que é controlado por um PDA com um Windows Phone, é um dispositivo meio antigo, e pode também atuar como jammer, ou seja, se eu quiser desabilitar a rede celular de algum lugar, ele vai poluir toda a frequência e ninguém vai conseguir usar. Aquele cara ali de baixo, suporta até 10 mil alvos, aquele thoracic que fica mais aqui à direita, esse daí você está querendo espionar alguém, coloca no bolso do casaco, vai para o meio da multidão, e ele consegue também continuar espionando para você. E é esse tipo de argumento que a gente acaba trazendo que a gente acaba sendo rastreado e empresas da internet têm os nossos dados, empresas de telefonia, elas acabam tentando a nossa localização, elas sabem com o que a gente fala, elas sabem o tempo que a gente leva nas ligações, sabem as mensagens que a gente troca, se está realmente ativamente espionando, sabe o conteúdo do que a gente está fazendo e acaba sendo aquela coisa, só de você ter uma conta de e-mail com a qual você acaba fazendo um pagamento relacionado a ela com um cartão de crédito e você compra um crédito para o celular com esse mesmo cartão e depois sai passear com esse celular na rua, quem quer que esteja te monitorando já começa a ter uma ideia de quem é você, de onde você está, para onde você vai, quais são seus hábitos e se você é suspeito de alguma coisa, basta colocar uma camada a mais para monitorar, por exemplo, se essa pessoa, por algum acaso, não sei, passar algum cartão de crédito em alguma loja de material de construção, comprando pregos, comprando pólvora e automaticamente esses programas de vigilância já podem começar de rastrear. Que é o ponto que a gente chega do debate da eficiência desse tipo de programa. A NSA diz que já conseguiu parar cerca de 50 atentados em solo americano relacionados a isso. Mas, segundo um outro artigo do The Intercept, não necessariamente, porque muita coisa que a NSA diz não necessariamente era um atentado. Não necessariamente era alguma coisa que iria resultar em um atentado terrorista. O ponto é, hoje em dia, se você está nos Estados Unidos, é perigoso você pesquisar por panela de pressão e mochilas juntas, porque na maratona de Boston, no atentado que teve lá, os irmãos Sarnev produziram uma bomba, basicamente, com panela de pressão, pólvora, pregos e uma mochila. Então, automaticamente, na lógica perversa deles, todo mundo que é imigrante e compra esses itens juntos, está planejando alguma coisa maléfica. Mas, o que a lei diz sobre isso, então? Sobre, já que o governo está atuando proativamente com essa desculpa de querer proteger a gente disso tudo, onde que eles querem chegar? o que eles estão fazendo ou estão violando com isso? Na Constituição dos Estados Unidos, ela fala que as pessoas têm o direito de estarem seguras nas suas pessoas, nas suas casas, nos seus documentos, e contra qualquer busca sem sentido, confisco sem sentido também, e não deve nada disso ser violado, e nenhum mandato expedido, a não ser que tenha algum motivo para o pessoal acreditar nisso, por juramento ou por afirmação. Essa quarta emenda aí, ela está nesse inglês um pouco mais antigo, porque ela é de 1791, mas é a quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos, e ela garante isso. Só que uma coisa controversa é o ato patriótico, que foi assinado durante o governo Bush, imediatamente após os ataques de 11 de setembro de 2001, e que, justamente, tinha uma cláusula, que era a sessão 215, que poderia fazer com que o governo dos Estados Unidos, o departamento de justiça, produzissem todo o material requisitado para investigações ligadas a terrorismo, e essas daí seriam especificamente livros, registros, papéis, documentos e outros itens, com uma coisa especial, que era uma ordem de mordaça, que fala, que daí, basicamente, se você recebeu uma ordem para entregar esse tipo de coisa, obrigatoriamente, você não pode falar para mais ninguém. Se eu chego para um Facebook, se eu chego para a Apple, se eu chego para a Microsoft, que são as empresas que, na época, foram acusadas de colaborar com o governo dos Estados Unidos, por causa dessa sessão, por causa desse artigo, eles não poderiam falar nada disso. E foi o que eles disseram na época, justamente porque o governo dos Estados Unidos basicamente obrigava eles a não falarem nada relacionado. O ato patriótico, ele foi renovado agora em 2015, porém, a sessão 215, ela acabou não passando, ou seja, não é com esse argumento mais que programas de espionagem são conduzidos lá. Porém, circulando no Senado e no Congresso americano, tem essas outras duas leis bem interessantes, a CISA e a CISPA, que são basicamente os atos de proteção e, aliás, perdão, os atos de compartilhamento de informação de cibersegurança e os atos de proteção e compartilhamento de inteligência de cibersegurança, que buscam estabelecer um formato para essas empresas basicamente entregarem para o governo americano todos os dados que julgarem relevantes de pessoas nessa linha. Isso ainda está rolando e isso está uma coisa bem divertida. E na Constituição brasileira, qual que é a diferença que a gente acaba encontrando nisso? A gente tem no artigo quinto da Constituição, e já até é uma coisa mais moderna, faltou até citar uma coisa, privacidade não é uma coisa que tem na Constituição dos Estados Unidos, porque ela, essa palavra, possivelmente não existia com esse contexto naquela época. Então, você vai encontrar, por exemplo, direito ao próprio, esse tipo de coisa, mas não necessariamente privacidade. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade. É inviolável a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material moral decorrente de violação. E é inviolável também o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial e, trola, a fim de criminal ou processual penal. O que isso daí se refere? A Constituição é de 88, mas a lei é de 1996, a lei 9296, popularmente conhecida como lei dos grampos, que a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá da ordem de juiz competente, parágrafo único, o disposto na lei aplica-se a interceptação do fluxo de comunicações de sistemas de informática e telemática. É legal essas coisas de 1996 que telemática é o tipo da coisa que eu não ouvia falar desde a faculdade. Não será admitida interceptação quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria, participação e infração penal e a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Ou seja, ainda assim, esse tipo de programa de coleta, acumulação de dados acaba sendo enquadrado nisso daí e a gente acaba sendo protegido por eles também. A consideração é que todas essas empresas têm centros de dados nos Estados Unidos e dificilmente elas vão ter alguma coisa bem aqui no Brasil para a gente trabalhar porque tem toda a infraestrutura da internet no meio do caminho. Então, entra o marco civil da internet, a lei 12.965 de 2014 que, basicamente, garante liberdade de expressão, salvo o caso de anonimato que a Constituição ela veda o anonimato do cidadão. Tem a inviolabilidade e intimidade de vida privada, a proteção, todo esse tipo de coisa. Também acaba garantindo esse tipo de proteção a todos esses tipos de programa. Só que aqui no Brasil a gente vive um momento meio complicado em relação ao Congresso Nacional, porém. O marco civil da internet é uma lei boa para quem é usuário da internet, porém, a gente acaba tendo um Congresso que tem uma tendência a manipular. Agora mesmo, estão correndo no Congresso mais de 30 alterações no marco civil na internet, dentre elas algumas coisas meio exóticas, por exemplo, uma emenda meio controversa para punir quem criar perfil fake de político na internet. Um projeto de lei, o 187915, que envolve a coleta de dados de quem deixar comentários na internet. Ou seja, provavelmente algum deputado leu os comentários do G1 e não gostou muito da ideia. Tem, por exemplo, o Sensacionalista, que é um jornal de conteúdo obviamente mentiroso, que publicou uma notícia cerca de um certo deputado, basicamente tirando uma com a cara dele, e o deputado processou o site e pediu o sigilo. O juiz, sabendo o que está fazendo, negou o processo e abriu o sigilo disso. E, se for ver, a lei acaba protegendo a gente, mas tem essa coisa de que as empresas estão nos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil, e eu faço a pergunta, quem é que lê as políticas de privacidade e os acordos de utilização de software do que vocês baixam, instalam, usam? um, dois, três, é, realmente. Eu também não lia, até naturalmente começar a incentivar um pouco mais essa coisa de paranoia, porque se você for ver muitos serviços que a gente usa, tem essas políticas de retenção de dados, compartilhamento de dados, que eles dizem que pretendem fazer de forma anonimizada e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer contra isso? O que a gente pode fazer para não ficar basicamente na mão deles? Tem o caminho certo, que é basicamente a gente cobrar a atuação dos nossos governantes, do legislativo, do executivo. Na quarta-feira, teve aqui a exibição de um documentário excelente chamado FreeNet. Ele fala desde vigilância na internet até a questão de acesso à banda larga, a questão de privacidade. E depois, aqui no FISD, teve um bate-papo com o Pedro Eckert, que é o diretor do documentário. E lá eu conheci também o Rafael Zanatta, que é do Instituto de Defesa do Consumidor, e a Janaína Spode, aqui da Casa de Cultura Digital de Porto Alegre. E o diálogo que tive com eles foi bem interessante. Eles estão formando a coalizão Direitos na Rede, que são essas duas hashtags, internet sobre ataque e direitos na rede, que é um grupo que está se mobilizando para buscar defender os nossos direitos frente ao Congresso. Eles já participaram de audiências e tudo mais, por enquanto. O pessoal está sob essas hashtags e eles têm essas ideias de tudo bem, vamos defender os direitos das pessoas na internet. Mas, como eu falei antes, eu não sou advogado, eu não sou ativista, eu sou só um usuário na internet paranoico que trabalha como desenvolvedor de software. Então, a minha solução, e é uma coisa que eu quero falar um pouco para vocês hoje, é sobre soluções que a gente pode fazer para dificultar o trabalho de quem quer espionar a gente. A criptografia é basicamente a arte da gente trocar mensagens codificadas da gente ter o conteúdo que somente a gente quer visualizar. Aqui a gente tem dois exemplos de criptografia. Quem aqui assistiu o jogo de alimentação, o filme da história da vida do Alan Turing, saberia dizer, por exemplo, aquele primeiro caso, que é, eu tenho uma chave compartilhada, eu tenho uma informação codificada com ela, ela passa por uma cifra, que é um algoritmo criptográfico, e daí eu consigo, no modo codificar, eu saio com a mensagem criptografada, no modo decodificar, a mensagem original. Tem a criptografia assimétrica, que é um pouco mais interessante para a internet, na qual eu compartilho uma chave pública e todo mundo consegue codificar as mensagens com essa chave para mim e somente eu consigo decodificar elas com a minha chave privada. Ou seja, o meu software acaba gerando duas chaves com as quais eu consigo trabalhar. Que é o que a gente tem hoje em aplicativos como o Telegram e o WhatsApp, que estão no bolso da gente. Telegram é um cara legal, ele sempre teve bastante recursos, e o WhatsApp é um cara que está bastante na mídia, porque justamente o pessoal gosta de fazer tudo por ele, a tia da gente usa e assim por diante. O WhatsApp, ele não força, aliás, o WhatsApp agora força a criptografia por padrão para todo mundo. O Telegram já suporta, faz mais tempo, quando você cria um chat secreto e ele cria a chave criptográfica entre você e a pessoa com quem você está conversando. Ele tem esse modo para você verificar, para ver se a chave é a mesma e se você não está sendo vítima de um ataque chamado Man in the Middle, que é basicamente alguém com a mesma chave olhando toda a comunicação que vocês estão tendo, decodificando a mensagem, codificando com uma chave diferente, repassando para alguém. Do jeito manual, caso você não tenha dentro de um aplicativo, é o GNU Privacy Guard. O GNU Privacy Guard, ele é uma implementação da especificação OpenPGP e ele cuida de toda essa parte de geração de chaves, de encriptação de mensagens e assim por diante. Ele gera as mensagens encriptadas em texto plano, você consegue de-encriptar, adicionar chaves e contatos e assim por diante. Entra a questão também do HTTPS na internet. Toda a internet tem esse protocolo meio antigo, que já tem quase 20 anos, que é o protocolo HTTP. Toda a requisição que você faz para um site acaba passando por dentro dele. Tudo que você acessa acaba sendo codificado e voltando por ele também. Toda a imagem, todo o script, todo o tipo de coisa que você acaba tendo lá. Porém, isso tudo acaba sendo livre para as pessoas visualizarem. A Rússia, há um tempo atrás, queria proibir uma página sobre cannabis e estava frente a um dilema, porque a Wikipedia, por padrão, usa HTTP encriptado, que é feito por um esquema de chave assimétrica, com certificados. Só que, como a Wikipedia forçava isso, a Rússia não tinha escolha, porque não tinha como saber quais páginas estavam sendo acessadas. Então, ela acabou não tendo como fazer isso. Tem uma especificação nova do protocolo, chamada HTTP2, só que ainda é meio controverso a questão da criptografia mandatória ou não nele. Mas, o que eu recomendo todo mundo usar é essa extensão chamada Rede GPS Everywhere. Ela é feita pela Electronic Frontier Foundation, que é um pessoal que busca defender os direitos das pessoas na internet. E, basicamente, é uma lista enorme de sites que suportam HTTPS. Se você vai abrir via HTTP um site e ele suporta HTTPS, ele automaticamente redireciona você para lá. Tem a parte de tracking por terceiros, que é quando você abre uma página, ela coloca uma requisição lá no meio para te mandar para algum lugar. Por exemplo, você vai num site de busca de preços, você quer ver preço de motosserra e qualquer outra coisa e daí esse site acaba passando para alguma rede social, acaba passando para alguém, injetando um elemento na página dele, as buscas que você fez, para quando você entrar naquele cara para quem ele informou, isso daí. Tem uma opção que você pode definir no seu browser chamada Do Not Track, que os sites, muitos, ignoram, porque você fala que não quer ser rastreado. Então, tem duas abordagens. A abordagem de você visualizar quais sites tem os trackers, que é aquela extensão para o Firefox chamada LightBring. E uma outra extensão também da FF chama-se Privacy Badger. É um cara um pouco mais agressivo porque ele bloqueia domínios que não fazem parte do mesmo que você está e pode até autorizar cookies para alguns e tal. É um cara bem interessante porque ele acaba garantindo que você não está sendo rastreado. Tem as alternativas de túneis e VPNs. Com elas, você consegue se conectar a um host remoto e daí a sua conexão sai por lá. Ou seja, se eu quero, por exemplo, ver como é a internet na China, eu consigo assinar um serviço de VPN na China, me conectar por lá e toda a requisição que eu faço sai por aquele canal. Open SSH, quem usa o SSH, ele suporta a definição de interfaces de rede também, IntuneTap, que são as interfaces de rede para a camada de aplicação de enlace e, tendo acesso a SSH, você consegue fazer coisa parecida. A gente acaba caindo também no caso de rede anônima, porque quando você pega um túnel ou uma VPN, você acaba tendo um endereço IP conhecido de saída. A rede Tor, uma coisa interessante, porque ela faz o roteamento em cebola. São várias camadas de criptografia. Você tem uma rede dentro da internet, tudo bem, na qual tem um nó de entrada e um nó de saída. Você se conecta ao nó de entrada, que vai conectar no próximo ponto, fazendo mais uma camada de criptografia. Vocês conseguem ver ali pela cor a primeira camada de criptografia para todo mundo que está enxergando de fora. É tudo aquilo. Primeiro nó de entrada para o segundo nó da rede. Cai uma camada de criptografia e assim por diante. até que no nó de saída o tráfego é de-encriptado. E o que é interessante, um nó do meio só sabe qual é o nó anterior, qual é o próximo, não sabe quem que é o cara para quem ele está enviando isso, não sabe de onde que está vindo. O nó de saída não sabe também de onde que está vindo. Isso tudo acaba te garantindo mais uma camada mais de privacidade. se você tem um celular ou coisa assim, você consegue encriptar o disco todo dele, no caso o módulo de memória todo dele e a mesma coisa se você usa Linux e quer encriptar toda a sua raiz. Ali eu já coloquei uns comandinhos e tudo mais para como fazer esse tipo de coisa, mas basicamente você tem um device mapper que é uma infraestrutura de mapeamento de dispositivos do kernel. Ela vai mapear do disco físico para um disco montado nesse esquema. Toda hora que você inicializar a máquina ele vai pedir por favor desencripte o disco. Você vai colocar a senha ele vai montar para você um dispositivo virtual onde está o seu file system. Agora se você quer uma coisa um pouco mais alto nível é um cara chamado NQFS não é o seu disco todo que está encriptado é só um diretório e o que é legal disso é que esse diretório toda vez que você precisar abrir ele você coloca uma senha o cara que for olhar aquele roxinho que está gravado lá no disco ele vai ver um monte de arquivo encriptado e nada que faz sentido nem os nomes dos arquivos fazem sentido mais. Por último porém não menos importante passando rápido por cima tem essa coisa de restrição de permissões com isso você consegue apontar para um executável apontar flags para eles e falar quais diretórios eles têm acesso se eles podem acessar a rede se eles podem acessar o webcam se eles podem acessar o microfone e assim por diante útil para quando você tem que usar alguma coisa de código fechado e você não tem muito o que fazer quero deixar um convite para essa reflexão para vocês que se alguém aqui já leu Duna vai se identificar que um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas esperando que isso os libertasse mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas que é esse o ponto que chegamos cada dia mais talvez a gente está refém dessa coisa de tecnologia idealmente a gente teria todo um governo trabalhando para garantir a nossa privacidade garantir nossos direitos mas não é isso que acontece então essa coisa aí é basicamente a gente contra todo um conglomerado de espionagem ou não ou não porque no final do mês passado esse cara aí o Mark Zuckerberg ele publicou essa foto que é ele comemorando a marca de 500 milhões de usuários do Instagram só que um cara percebeu bem ali no canto do notebook dele que a câmera dele está com uma fita adesiva em cima ou seja essa coisa deu tanto de controle mas tanto que nem mesmo os caras que estão no topo da cadeia alimentar da espionagem na internet conseguem se livrar disso daqui antes de encerrar quero fazer um convite para vocês eu faço parte de uma iniciativa voluntária lá de Florianópolis parte do movimento Open Brazil Code for All a gente procura programar um Florianópolis melhor e desenvolver aplicativos para melhorar o dia a dia do cidadão iniciativas parecidas existem nas cidades de Curitiba Ponta Grossa e agora São Paulo se você é de Florianópolis apareça nos nossos encontros se você não é mesmo assim entre no nosso site conheça a gente e por último porém não menos importante esse sou eu obrigado pela presença temos alguns minutos para algumas perguntas houve algum programa ou serviço que deixou de estar devido a algum ponto específico escrito nas políticas de privacidade do mesmo sim no caso eu uso algumas coisas como o WhatsApp como o Google Maps como esse tipo de coisa mas procuro não manter tudo no celular ao mesmo tempo mas quando eu vejo que alguma coisa é muito suspeita mesmo eu já procuro não instalar ou dependendo do caso instalar no emulador de Android antes para justamente ver o que ele está fazendo ver o que ele está acessando esse tipo de coisa o que você tem a dizer sobre os direitos que a Google tem sobre as nossas informações no Drive ou eu dizer que eles tem o direito de fazer o que quiserem com as nossas informações uma vez que nas permissões que demos está especificado isso um amigo advogado disse eu não li as permissões kkk de fato o Google toda a informação que você coloca no Drive ele não tem nenhum compromisso de manter aquilo encriptado e manter aquilo sigiloso não li a fundo também a política de privacidade mas é fato que todo o conteúdo que tem lá o Google tem livre acesso e ele diz que usa isso para otimizar resultados de busca para melhorar o seu perfil na internet e para aprender mais sobre você paranoia por paranoia evite colocar coisas importantes no Google Drive ou no Dropbox ou esse tipo de coisa para o Dropbox uma alternativa interessante é o Enqfs que eu tinha citado ali você cria um diretório autocontido encriptado só quando você quiser acessar você abre é isso obrigado pessoal aplausos Obrigada.